Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o nosso giro de notícias com tudo o que tá rolando no K-pop. Semana passada foi o Fefo News das tragédias, só tinha notícia ruim. E aqui tá bem misturado, eu acho que eu chamaria esse Fefo News de Nugu News, porque tem bastante notícia de grupo desconhecido, mas a gente vai chegar lá, tem notícia de grupo famoso também. Mas o que eu quero dizer antes de começar as notícias é pra você já deixar um like e curtir... É a mesma coisa. Mas o que eu quero pedir antes da gente entrar nas notícias é pra você deixar um like e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Muito conteúdo de K-pop, reaction, notícia, novidades pra 2024 que eu já falei pra vocês no último Fefo News. Estou trabalhando nessas atualizações, tá? Eu quero entrar naquele formato que a gente conversou antes, mas eu preciso arrumar algumas coisas aqui na minha casa, algumas coisas no meu estúdio. Vai rolar, mas como são coisas que envolvem dinheiro, passos lentos. Mas com o seu apoio tudo é possível, então engaja com esse vídeo de algum jeito, se você puder me seguir nas redes sociais e lá curtir os rios, faz toda a diferença na minha vida. Agora bora pras notícias. Vamos falar sobre uma polêmica que eu nem sabia que tava acontecendo. Envolvendo a Churruá do Jai Do. Quando eu fui abrir os sites de notícia pra preparar esse Fefo News, e eu me deparei com isso nos trending, eu falei, Gente, what? De onde saiu isso? Ó, pra quem não sabe, a Churruá tirou um tempo das atividades do Jai Do pra focar na sua saúde. A empresa não especificou o que ela tava tratando, só disse que ela ia se ausentar. Durante esse período, aparentemente vazou algumas fotos dela cavalgando, tipo, dando um passeio com um cavalo. E isso começou a pipocar nos fóruns coreanos com muita gente dizendo, Ué, ela tirou um tempo do grupo, ela tá ausente das atividades pra recuperar sua saúde, e tá aí andando de cavalo? O post viral tinha até uma citação que dizia o seguinte, abre aspas, A Churruá realmente tá doente? Se ela tirou um tempo do grupo durante as atividades, ela deveria tá descansando em casa, parece que ela tá só se divertindo. As outras integrantes foram pro hospital e continuaram trabalhando mesmo doentes. Será que ela não se sente mal por elas? O que ela tá pensando? E eu não sei o que ela tá pensando, mas eu sei o que eu tô pensando. Gente, ser famoso é uma merda, né? Eu tenho opiniões polêmicas sobre isso. Primeiro, se ela tá de atestado, dane-se o que ela tá fazendo no tempo livre. Se o médico deu tempo pra ela recuperar a saúde, se ela tá afastada por um motivo de saúde que a gente não sabe, se é da saúde física, saúde mental, o que que tá acontecendo, dane-se o que ela tá fazendo no período de descanso dela. Se ela tá deitada em casa vendo Netflix, se ela foi viajar ver uns parentes, se ela foi dormir na casa da mãe, se ela foi andar de cavalo. Inclusive, atividade ao ar livre, atividade com o animal, praticar ecoterapia. Isso pode ser o que o médico recomendou pra saúde dela, a gente não sabe o que ela tá tratando. É muito bizarro você ver uma pessoa andando de cavalo, e ela nem tava, meu Deus, competindo com o cavalo voando nas estrelas. Ela tava fazendo um trajeto acompanhada por um profissional, e dizer, se ela pode fazer isso, ela pode trabalhar também. Você não sabe se isso foi recomendado pra ela? Pra ela se recuperar? Se é uma fisioterapia? Se é uma questão de saúde mental? Você sabe? Não é como se ela tivesse deixado o grupo na mão, ela participou das atividades de Super Lady, e ela sempre foi muito presente no J-Idle. Enfim, só pra você saber que essa polêmica começou a bombar lá nos fóruns coreanos, mas aqui nesse canal estamos do lado da churrá. Estamos do lado do trabalhador, que deu um atestado e merece fazer o que quiser agora. Indo pra uma notícia agora mais edificante, o Baby Monster tá voltando, e sim, com sete integrantes, tivemos a Rion revelada nos teasers. Eu nem acreditei, assim, entrada cinematográfica, top 10 momentos históricos do cinema, a Rion voltou e apareceu no primeiro teaser pro comeback do grupo, que vai ser lançado agora no dia 1º de abril. Mas não é mentira. Vem aí. A gente sabe que esse lançamento vai marcar o retorno da Rion, ela já tá gravando as músicas que o Baby Monster lançou com seis integrantes, junto com a música do comeback, então tem muita novidade vindo aí, e eu espero que março passe voando pra gente ter logo a Rion entre nós. Vamos falar agora sobre a Rosê no Oscar. Eu tô até procurando, cadê? Quem sou eu? Eu sou a Rosê do Blackpink, em todas as atividades dela. Gente, deu a louca na Rosê, que ela só tá usando óculos escuros agora. Não sei porquê, não sei se ela tá com algum problema no olho, não sei se é uma questão de estilo, não sei. Mas a Rosê deu o ar da graça no after party do Oscar, que é uma festa organizada pela Vanity Fair, e ela estava lá, belíssima, vestindo Saint Laurent, óbvio que se estamos falando sobre Rosê, estamos falando sobre Saint Laurent. E servindo beleza e carão, gente, eu queria um dia da minha vida, eu acho que nunca vai acontecer, nunca vai acontecer totalmente, mas um dia eu queria estar numa festa assim, e ver o que as pessoas fazem lá dentro. Nossa, eu queria saber com quem elas conversam, que drink elas pedem, que música elas dançam. Sonho da minha vida, ser uma mosca e entrar nessa festa. É mais fácil eu me transformar numa mosca e entrar na festa, do que eu ser convidado como Fefucares. Então, quem sabe, vamos torcer pra eu ter um encontro com algum tipo de bruxa que me transforme numa mosca. Gente, o Stark tá com mania de pegar folha de árvore, porque eu tenho uma árvore na calçada de casa, aí as folhas caem no quintal, ele pega a folha, traz pra dentro de casa, e fica jogando de um lado pro outro. Agora minha sala tem 200 folhas, parece que eu vivo no meio de uma floresta. A Ruasa anunciou o nome do seu fandom. Primeiro que eu fiquei chocado que a Ruasa ainda não tinha nome pro fandom dela, com tantos anos de carreira assim, estranhei essa notícia, mas agora veio e eu amei. A cantora revelou que o nome do seu fandom é Tweets. Lembrando da música. Tweet, 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 tweet. E ela disse o seguinte sobre os tweets. Abre aspas. Eu sempre chamo os meus fãs disso, de tweets. Quando você escuta essa palavra, pode até parecer um xingamento. Mas pra mim, tweet é usado pra alguém que dá amor incondicional a outro. Então, eu gosto dessa palavra. E aí, você é um tweet da Ruasa? Deixa aí nos comentários. Doação da Jisoo do Blackpink. Só recapitulando o começo dessa história, em janeiro do ano passado, a Jisoo abriu seu canal no YouTube, e ela já acumulou quase 5 milhões de inscritos. Ela tinha dito que o objetivo dela era doar tudo que o canal monetizasse pra alguma instituição de caridade, e ela fez isso agora. No dia 12 de março, a Jisoo doou todo o lucro do seu canal no YouTube pra instituição Save the Children, que tá fazendo ações no Vietnã. Lenda. Lenda, 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 lenda. Nada mais que isso. Island 2 tá vindo aí. A Mnet confirmou a data de lançamento do novo reality show, o Island 2, pro dia 18 de abril. Falta pouco mais de um mês. E eu achei muito estranho, porque o nome desse Island 2 é Island 2 NA. What? Enfim, essa é a nova parceria entre a Mnet e a The Black Label, que vai formar um novo girl group. A gente sabe que o ator Song Kang vai ser o narrador dessa temporada. Eles estão descrevendo esse cargo como narrador, mas eu acredito que seja o apresentador. Mas a gente sabe também que o Ted, da The Black Label, e a Somi, solista da empresa, devem aparecer durante o reality. Então já anota aí na sua agenda dia 18 de abril. New Jeans deu dica sobre música nova. A gente sabe que o New Jeans tá presente no evento 2024 Billboard Women in Music, onde elas foram premiadas como grupo do ano. Ali numa entrevista, elas deram dica de que estão trabalhando em um novo material, como a gente já suspeitava. Tem umas teorias por aí de que o grupo vai fazer o comeback em abril. A Daniele disse, abre aspas, A gente não pode dizer muito, mas estamos preparando e praticando muito, e mal podemos esperar pra compartilhar novas músicas com todo mundo. Então, nós estamos ansiosas. Só pra soltar esse glitter de esperança aí pra vocês, tá? New Jeans tá preparando nova música, sim. A turnê do Miss Back. Gente, lembra daquele programa Miss Back, que trouxe várias idols do K-pop de volta pro holofote? Tem, acho que uns dois ou três vídeos aqui no canal sobre o programa. Do nada, o grupo formado ali anunciou um concerto. Tem a Sarah, do Nine Muses, a Gayon, do Stellar, a Reina, do After School, a Eugene, do The Ark, e a Nada, do What's Up. Esse concerto vai acontecer no dia 6 de abril, e chama This Generation. Elas já compartilharam fotos, um relay dance. Gente, eu não esperava que isso fosse acontecer agora, mas elas são sempre bem-vindas, óbvio. Vamos falar agora sobre a nova empresa da Ivy do Luna. Por muito tempo, a gente ficou sem saber pra onde a Ivy iria depois que ela venceu o seu processo contra a Blockberry Creative, e agora tivemos atualizações. A gente descobriu que ela assinou com a empresa Pakes Per Mill. Na nota de anúncio, essa empresa confirmou que a Ivy deve trabalhar agora com carreira solo. Então, ela assinou com essa nova empresa pra trabalhar como solista. Vamos ver pra onde isso vai, mas essa foto de anúncio já tá de milhões. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa, Pakes Per Mill, Mas, vamos dar um voto de confiança. Debuto solo da Soyeon. Não, não é a Soyeon do The Idol, é a Soyeon do Laboon. Lembra dela, vocalista principal do grupo, e que também participou daquela unit WSG Wannabe? Pois, muito que bem, ela vai fazer o seu debut solo. O single deve ser lançado no dia 29 de março, e vai ser uma ballad, porque eles anunciaram como ballad single, então é uma música lenta. Quis trazer essa informação aqui pra vocês, só pra vocês ficarem antenados. A empresa Attract foi inocentada na justiça. Resgata aí, na sua memória, toda aquela treta envolvendo o 50-50. Pois, muito que bem. A justiça arquivou o caso contra a Attract, porque não encontrou provas o suficiente de que a empresa estaria mexendo de forma indevida no dinheiro das meninas. Essa era uma das principais alegações das integrantes do 50-50, e agora que isso caiu por terra, só dá ainda mais força pro processo que a Attract tá movendo contra as ex-integrantes. Vamos ver aonde isso vai dar. Bora falar sobre a nossa agenda de K-pop, pra você saber o que escutar agora no mês de março. Vale lembrar que essas músicas estão na nossa playlist K-pop Girls 2024, que você encontra só apontando a câmera pra esse código que tá aí na tela. Em março a gente teve o comeback do iChilling com On My Lips, também teve um feat novo da Jennie no dia 8, esses dois lançamentos tem um reaction pro clube de membros, tá bom? Teve o comeback da Chan Ha no dia 11, no dia 12 teve o Isho Hell da Wendy, mesmo dia em que a Mia, ex-integrante do Girls in the Park, fez o seu debut solo, depois a gente teve o Vup, que é um novo girl-grup de K-pop, vem aí o comeback da Yua, do Oh My Girl, o WeChat tem lançamento programado pro dia 18, mesmo dia em que a Namjoo, do A-Pink, vai fazer comeback solo, no dia 19 temos Purple Kiss voltando, no dia 20 o Young Posse, no dia 25 o Eilich, mesmo dia, mesmo dia não, viajei, um dia antes do debut do Recine, e um dia antes do debut do Unis, que faz debut no mesmo dia que o Candy Shop. ficou confuso? Mas é porque vai ter 200 debiutes aí no final de março, olha só, A-Lich, Recine, Unis e Candy Shop, e no dia 29 começa uma série de lançamentos do Artemis, então esse vai ser o primeiro de muitos. Nossa, eu acho que eu nunca dei uma agenda tão confusa quanto a essa, desculpa, mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais, por favor, e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho